Porta-voz Centro Integrado de Estão Crise, Odete Viegas, Rator, Declaração União, Lihouse Conferência e Imprensa e Centro Convenção Dili, Sexta Semana União. Odete explica, Centro Integrado de Estão Crise, Foteona Medida, Ato Combate Propagação Covid-19, Lihouse Identifica Evolução na Possibilidade, Bacazo Infetado Cira, Ato Labelha Acontece Transmissão Local e a Comunidade Inelete. Serviço da Nbemaka Equipa Ruhalao, dia 5 e dia 8, hoje. Resultado, semana da hula, Makhane Santo Irmene. Suspeito Covid-19, Nes Significa, Emasar Nbemaka, Filaonahusi Carantina ou Autocarantina, Nbemos, Submeteba Teste. Ihadili Serauk Iha, Municípios Ramutu, 56 pessoas. Rússia, Município Sernei, Cova Lima, Emanainem, Ermera, Emanainem, Lautem, Emanainrua, Noamos, Likiçá, 42 pessoas. Rússia, Municípios Ramutu, 130 pessoas. Rússia, 130, Nes, Bobonaro, 13, Cova Lima, 13, Ermera, 10, Plautem, 18 pessoas. Likiçá, 56, Manatuto, 20. Total, amostra de Nbemaka, Foti, Ramutu, 186. E tarefa, Luba, Suspeito Covid-19, Gá, Emasar Nbemaka, Filaonahusi Carantina, 14 dias. Gá, Autocarantina, Iha, Hospitais Sira Sedauk. Hospital Nacional, Incluímos, Hospitais Referais Sira. Hospital Nacional, Incluímos, Hospitais Referais Sira. Hospital Nacional, Incluímos, Hospitais Referais Sira. Amado 54. Mãe bem, atentamos com a Itania Screening com a Sentinel Surveillance com a Fátima com a Fátima com a Semana ou em Mãe. Além de nós, o processo de mitigação é um apoio máximo no coordenador do presidente da autoridade municipal, líder comunitário no Rússia Equipa Segurança Sira, Sidale Fátima, Jaime dos Santos, Gêmen. Gêmen.